Suspirei 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 E ela por mim também Suspiro vai, suspiro vem Suspiro por causa dele E ele por mim também O suspiro mais doído É o suspiro de quem chora No coração de quem ama É onde o suspiro mora Hoje eu vivo suspirando Por alguém que foi embora A saudade me machuca Do suspiro toda hora Suspiro vai, suspiro vem Suspiro por causa dela E ela por mim também Suspiro vai, suspiro vem Suspiro por causa dele E ele por mim também Tem suspiro da alegria Tem o suspiro da dor Suspiro que nós suspira Suspiro que não tem cor Eu gosto de suspirar Sentindo o seu calor Pois quem é que não suspira Nos braços do seu amor Suspiro vai, suspiro vem Suspiro por causa dela E ela por mim também Suspiro vai, suspiro vem Suspiro por causa dele E ele por mim também Tem suspiro no sertão Tem suspiro na cidade O mundo inteiro suspira Suspiro não tem idade A juventude suspira Por uma felicidade Pois veio quando suspira Eu suspiro da saudade Suspiro vai, suspiro vem Suspiro por causa dela E ela por mim também Suspiro vai, suspiro vem Suspiro por causa dele E ele por mim também